Você dá aula presencial e tem dificuldade ali de engajar seus alunos? Ou ainda, você dá aula online, você tem cursos online e você queria fazer algo para entreter mais as pessoas, engajar mais as pessoas no seu curso e para que elas saíssem falando aos quatro ventos muito bem sobre o seu curso? Fica comigo nesse episódio. Olá para você, aqui é Eduardo Gula do Salo de Aula.online em mais um episódio periódico aqui no nosso canal. E eu quero falar hoje, quero falar nesse episódio para você que ou leciona no ensino presencial e fica ali às vezes com dificuldade, parece que os alunos se dispersam muito fácil, parece que os alunos não se engajam, parece que os alunos não se empenham, não se dedican, você explica e tem impressão que às vezes aquela informação não reteve, não armazenou ali, as pessoas não estão lembrando do que você falou, a questão de uma ou duas aulas atrás. E eu quero falar também com você que tem curso online, quer seja através de uma instituição ou desenvolve esses cursos de forma independente. E gostaria que os alunos estivessem mais engajados, mais envolvidos, principalmente se você trabalha com transmissões ao vivo, com aulas ao vivo. E gostaria que esses alunos saíssem falando aos quatro cantos aí a respeito das aulas, que as aulas suas são animadas, são envolventes, são motivadoras. E claro, para que esses alunos tenham uma retenção maior da informação que é entregue ali no seu curso. Eu posso te dizer que tem como, tem como você obter tudo isso que eu te falei. E uma forma que pode te auxiliar muito para você chegar a esse resultado, é colocando atividades gamificadas nos seus conteúdos aí, na sua aula online, na sua transmissão ao vivo, ou principalmente nas suas aulas presenciais. Eu te digo isso porque, através da gamificação, você consegue motivar os alunos porque acaba sendo uma espécie de uma brincadeira, pode-se dizer. Mas é uma brincadeira onde o aluno, ele usa a brincadeira para aprender. Não é uma brincadeira por si só. É uma forma de você usar elementos aí de jogos digitais, como ranking, pontuação, para que o aluno responda perguntas. E, através disso, ele tanto consegue se avaliar, como está indo o aprendizado dele, como ele consegue querer chegar a um nível muito maior, um nível a mais do que ele está. E, claro, uma forma muito fácil de você obter isso, é através do uso de sistemas, de softwares, de quiz para colocar atividades gamificadas na sua aula. E não tenha dúvida, com atividades gamificadas, na sua aula presencial, na sua aula online, e principalmente aí, se for online, num sistema de transmissão ao vivo, você vai ter alunos muito mais motivados, muito mais participativos, e vão falar muito bem da sua aula para todo mundo. E, pensando nisso, eu preparei aqui uma aula ao vivo, que eu vou ministrar na próxima terça-feira, dia 12 do 3, dia 12 de março, às 20 horas. E eu quero te convidar. Nessa aula, eu vou falar o que é a gamificação, vou citar vantagens da gamificação, eu vou citar os principais passos de como gamificar uma aula, e eu vou também apresentar um aplicativo que ajuda muito para fazer a criação de atividades gamificadas com uso de quiz. E o que é melhor, esse aplicativo é gratuito, você não precisa pagar nada e dá para usar muito bem. E para você que estiver comigo aqui, presente também nessa aula ao vivo do dia 12 do 3, às 20 horas, eu preparei um super bônus, uma grande surpresa, que vai servir, tenho certeza, para você tirar a sua ideia de gamificação da mente e colocar na prática e partir para a ação, certo? Então, se você tem mais interesse a respeito de gamificação, te encontro no dia 12 do 3, às 20 horas, e para participar é muito fácil. Tem um link logo aqui abaixo, é só clicar ali, colocar seus dados, e você vai receber a notificação para participar, certo? Te aguardo na nossa aula sobre gamificação ou em um dos nossos próximos episódios.